Agora vai começar o jogo dos desesperados. O atual campeonante precisa vencer e vencer bem para escapar do rebaixamento. O time das Malvinas também quer escapar do rebaixamento. E o detalhe, quem vencer continua firme e forte na competição e pode até ser campeão. Falar ali com o Gegê, falar com a moçada aqui das Malvinas. Querido, hoje não pode errar? Com certeza, hoje tem que acertar, né? Um erro aí é fatal. É, não pode errar, né? Nossa situação está difícil no campeonato. Mas como eu falei, né? Se for para ir um para a segunda divisão, vai os dois para a segunda. A gente só não vai. Se cair, cair de pé? Cair os dois, cair os dois. É um jogo difícil entre duas grandes equipes. Montamos também um elenco qualificado e esperamos que a gente possa sair com a vitória hoje e a classificação. Dantes vencendo, continua o sonho do Bi. Mas perder vai para a segunda. Não vai, não vai com você não. Estamos trabalhando para não cair. Mostra o elenco. Moçada muito concentrada. Rafael aí. Tiago. Toda a equipe do Nantes. Muita concentração, muita preeleção. Vale a permanência? Vale a classificação? Passar rapidamente quando acabar aqui com o Rafael? Não, tem que manter o sonho do Bi. A camisa que a gente defende não permite a gente pensar de outra forma. Então a gente veio hoje aqui para buscar o resultado e pensar na classificação. A gente não tem outro pensamento não. Vai dar certo. Se Deus quiser, vamos sair com a classificação. Hoje é Nantes? Vai dar certo. Vamos lá. Mostra lá a Malvina. Aqui o Nantes. Quem vencer, continua na competição com sonhos do título. Quem perder, vai disputar ano que vem a Série Prata. A bola rola e o Nantes é mais objetivo e consegue marcar logo no início. O time das Malvinas sentem o golpe e tomam o segundo gol. Gegel e companhia não se encontram em quadra e tomam o quarto gol. O time do Nantes, que entrou em quadra com um saldo negativo de menos cinco, chega ao seu quinto gol, zerando o saldo. É, e o campeão marca mais uma vez, seis a zero, e agora fica com um saldo positivo de um gol. O primeiro tempo foi todo do Nantes. Três a zero, boas defesas. Goleirão, hoje a parte defensiva está boa? O time bem postado? A gente conversou bastante no vestiário, antes de vir para dentro de quadra. Trabalhamos algumas jogadas. O setor defensivo aqui também a gente organizou. E graças a Deus não sofremos nenhum gol e partimos para o segundo tempo. Bom, graças a Deus, tanto o time que está dentro de quadra, quanto a gente que está fora aqui. Está todo mundo concentrado, todo mundo confiante de que a gente vai conseguir o resultado. Vamos que vamos, vamos sair vitorioso hoje, se Deus quiser. Beleza, eu vou, autor do último gol, golaço, parabéns. E vai vir mais? Com certeza, pode aguardar. Gegel, o time não conseguiu fluir, parou também muito na defesa lá do goleirão do Nantes. É o que está faltando para a bola entrar? É, infelizmente, né, quem não faz, acaba levando. Foi o que aconteceu, tivemos três chances ali, próximo ao gol, não conseguimos ter a felicidade de fazer o gol. Eles fizeram, fizeram três gols, então três a zero, né, esse é só o primeiro tempo. Ainda tem o seguinte. É, mas o time das Malvinas esboça uma reação e marca o seu primeiro gol. Tocando bola, tocando bola, a Malvinas chega ao segundo gol. Mas já não havia mais tempo. Final de partida, seis a dois para o campeão Nantes, que se mantém vivo na competição, se bem que precisa de combinação de resultado para classificar. Mas todo campeão também precisa de sorte. Final de partida e campeão é campeão. O Nantes se mantém vivo na competição, é hora deles fazerem aqui o agradecimento, vai deixar eles fazerem aí esse agradecimento. Depois vai ter um papo com a moçada. Nantes vivo, firme ainda na competição. É difícil, mas nós estamos na classificação, entendeu? Hoje conseguimos desenvolver um bom jogo, que é o Nantes de verdade é esse, um toque de bola envolvente. Vamos daqui para frente esperar o que vai acontecer, né? E diminuiu bem o saldo de gols, tá? Com certeza. Agora, lutando uma vitória hoje, se quiser vai dar certo.